Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem vindos ao Publicidade Fácil Hoje eu vou fazer uma arte para um aluno meu, ele foi aluno de um curso físico E ele muito legal, está entrando na publicidade E hoje eu vou fazer esse curso, essa arte vai ser algumas dicas sobre como melhorar esse tipo de arte para ele Ele fez essa arte muito legal, bacana, tem alguns toques, tem, mas isso aqui a gente não vai pegar agora não Agora eu vou explicar para ele um pouquinho como a gente deve cuidar da imagem, como a gente deve melhorar o mockup Beleza? Vamos embora, vamos começar, eu não vou enrolar muito não Então vamos que vamos e hoje a gente vai usar o Photoshop, vamos lá Seguinte, eu não vou mexer na arte C, mas eu vou tentar dar um pouco mais de realismo a essa arte Um pouquinho mais, não precisa ser muita coisa não, porque está legal, mas dá para melhorar um pouco Então o que a gente vai fazer? Algumas coisas que eu falei para ele Vamos tentar melhorar o fundo e melhorar a iluminação dessa arte É isso que é a ideia principal Então a primeira coisa que eu vou fazer para melhorar o fundo Eu vou criar, eu peguei a imagem, ele tem esse material aberto, mas eu peguei só a imagem para fazer em cima da imagem Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma camada aqui no fundo E vou colocar qualquer cor, pode ser a branca Não tem problema a cor não Como eu faço para controlar essa cor? Eu nem abro camada Eu abro um quadrado aqui Dou um CTRL T E fecho esse quadrado bem fechadinho aqui Coloco ele por baixo e deixo ele como retângulo Porque aí eu controlo a cor fácil Eu clico duas vezes nele aqui e vou controlando a cor Beleza? Então esse é o primeiro ponto E agora eu vou tirar esse fundo aqui Eu já vou aproveitar, eu não sei se ele tem dúvida de cortar Mas vou aproveitar para explicar porque ele queria Por exemplo, como a gente tira esse rachadinho aqui do canto A ideia principal é você cortar Eu uso a ferramenta caneta E uma coisa que vocês tem que ver Aqui em cima tem que estar em forma Não pode estar demarcador Tem que ser forma Então vocês colocam em forma aqui E aí vocês fazem o ponto da caneta Clica aqui E eu faço assim Eu vou circulando tudo primeiro Circulo tudo Eu só reparo depois Eu gosto de circular tudo primeiro Aqui, aqui, aqui Ah Leandro, mas dá para reparar antes Dá? Dá para fazer Mas eu prefiro não fazer Tá? Até porque Para quem está começando Se torna um pouco mais fácil Desse jeito aqui Então Eu circulei as pontinhas E agora eu vou ajustando Aqui é reto mesmo É... Eu trabalho com o zoom O zoom o mais alto possível Que aí dá É... 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 Então vamos lá Vamos calcular Coloquei para cima Outra coisa Sempre recorta por dentro Que aí a gente retira Esses pontos De erros Ó Por dentro Tá vendo? Deixa uma partezinha por fora ali E aí depois a gente vai ajustando Para ajustar a parte da beirada Vocês apertam o Alt Ele vai fazer o setinho E vocês ajustam Ajustam a beirada aqui Beleza? Então Com o Alt apertado Se vocês quiserem ajustar só o meio É só o Ctrl E aí ó Aí vocês podem aumentar Diminuir o zoom Como você faz isso? Alt menos e Alt mais Então Aí vocês aumentam e diminuem o zoom Beleza? Aqui ó Pra mim aqui já tá ok Aumenta o zoom Alt mais Chega aqui no cantinho Ah Leandro Aqui ó Chega mais no canto Aqui é arredondadinho Arredonda um pouco E aí vocês vão trabalhando Ajusta aqui Não deixa nunca sair Beleza? Então Tá bem ajustadinho Aqui embaixo tá ok Aí vocês vão arrumando aqui Chega aqui Encosta Redondo Isso aqui ó Como eu faço pra puxar o meio? É com o Ctrl apertado Se for só a pontinha Cliquei no meio Normal Se for só a pontinha Tem que ser o Alt apertado Se for ele todo Tem que ser o Ctrl apertado Beleza? Só a pontinha Alt apertado Então Tô mexendo Na forma É maneiro de mexer Em forma normal Tá? Aumenta o zoom Se vocês quiserem E vão fazer com o zoom O ideal é vocês aos poucos Irem pegando a habilidade Também não vou É Vocês vão pegar essa habilidade Com o tempo também Não vou ficar entrando Em 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 muita coisa E muita coisa aqui Vocês vão aprendendo devagarinho Tem um tempo hábil mesmo pra aprender Beleza? E aí Com essa forma apertada Vocês apertam o Ctrl E clica na forma Aí ele vai fazer Esse quadriculado E vocês apertam o Ctrl J Que ele vai Opa Errei Errei Não aperta o Ctrl J Agora vocês vão na de cima Clica na Na imagem Porque você quer retirar da imagem Agora você aperta o Ctrl J E ele retira a lata da imagem Retiramos a lata da imagem E já tá sem fundo É Esse fundo aqui tá verde Então vamos deixar esse fundo aqui O branco Que tá lá Vamos deixar ele verde também Assim Mas um verde só Não vamos deixar ele Vamos deixar esse verde só escuro Não vamos fazer o degrado Que tá ali não Beleza? Pronto Tiramos a lata Ficou assim Leandro Tem algumas coisas aí Que eu não gostei Calma que a gente vai reparar Tá? Então Primeiramente E é isso que eu falei pra ele Ó Vamos tirar esses cortezinhos aqui Ó Vem nessa ferramenta de Blur Aqui ó Aqui Clica nela Tá? Seleciona a imagem Não Essa não Deleta essa imagem Seleciona a imagem de cima Clica nela E deixa ela bem pequenininha Ó Solta a mãe da linha E passa na linha Além disso Dá trabalho Dá um pouquinho sim Dá trabalho sim Mas É necessário Passa na linha De baixo aqui Tá vendo? Ó Passa tudo Quando vocês Aumentarem Pode aumentar aqui um pouquinho Vocês vão ver A diferença Que dá Aqui vai aparecer Mais a diferença Tá vendo? Esse é uma das coisas Que ajudam A parecer Mais real Tô fazendo só na parte de cima Tá? Essa qualidade Ó Olha como já melhorou Essa qualidade Pra propaganda Já tá ótimo Mas Por exemplo Tem isso aqui Ó Eu vou aumentar Essa parte aqui Tem gente que gosta Ah Leandro Eu não gostei disso aqui Como eu faço? É só dar o blur Dá o blur e testa Ó Quando você dá o blur Ó como ele fica É assim que repara Por exemplo O rosto Ele unifica Mas só que eu tô dando Um blur muito alto Pode diminuir um pouco aqui Ó E dar blur Que ele vai melhorar bem Ó Tá vendo? Claro que isso Se você quiser muito detalhe Isso não fica legal não Mas olha como isso repara É isso aqui que repara a pele Por exemplo Tá vendo? Então aqui ó Tem uma união Se você quiser tirar Você faz isso Olha como ela ficou Beleza? Aqui olha como tá horrível Olha como vai melhorar Tá? Esse é um jeito Sabe um outro jeito de fazer? Vamos aumentar aqui Ó Você pode pegar a cor Pega o pincelzinho de cor Pega essa cor Que tá aqui embaixo Ó Alt O pincel E tira Ó Essa é uma maneira De fazer Deixa a camada aqui Ó O pincel tá pequeno Pode até aumentar um pouquinho Pra ele não ficar muito batido Ó Aí você vai fazendo Parte a parte Ó Eu aperto o Alt Pego a cor dessa parte E vou fazendo Isso também ajuda Ó Ó Dessa parte E vai fazendo Então Olha como ficou aqui Ó Esse é um jeito Outro jeito Que é bem interessante Você vai pegar aqui Ó Essa ferramenta De carimbo Também Também bem pequenininho E você vai Pincar a parte de baixo Então você vai apertar o Alt Pincar a parte de baixo E agora põe na parte de cima Por quê? Porque ele vai desenhar A parte de baixo E vai colocar pra cima É isso que vai acontecer A grosso modo falando Né? Ele dá uma carimbada Nessas partes Aí ele fica assim Tá vendo? Então olha como fica Vai melhorando E aí cara É só Questão de jeito Tá? É Você pode fazer Dos três jeitos Ver o jeito que ficou melhor Eu gosto muito De borrar Pelo tamanho Se fosse um tamanho maior Eu faria diferente Olha aqui Vê se ele vai afetar Não afetou o borrado Então continua Se fosse aqui na letra Vocês iam ver Que ia afetar um pouco O borrado Dá uma olhada O borrado afeta Aí não vale a pena Então é isso Que você tem que testar Aqui o borrado Não afeta O borrado não me atrapalha Em nada Se eu souber aplicar Então borradinho Em todas as beiradas Você borra Todas Sem falta Sem exceção Por que Leandro? Porque Se você reparar O ser humano Ele é assim Quando você borra A beirada É o mesmo por aqui Quando você borra Aqui a beiradinha É quando você olha Para um ser humano Ele tem um pouco De O fundo É um pouco Dorrado Vamos dizer assim Caraca Deixa eu voltar aqui Um momento aqui Borra Borrando um pouquinho A beirada Isso é muito bom Isso é muito bom Isso não é ruim E aí depois você vai reparando A parte de baixo Tá vendo? É um detalhe Leandro Você acha que isso faz diferença? Eu não acho Não tenho certeza Isso faz muita diferença Muita No resultado final Muita Parece que não Mas faz Esse branco aqui Por exemplo Aqui ó Eu não gostei Eu tô achando muito branco Vocês podem ver Na borracha Põe aqui ó Sempre um pouquinho Eu tiro aqui ó Porque aí ó Vamos diminuir a borracha aqui ó Aí você pega legal Tá vendo? Você tira um pouquinho Ah por isso que tava dando errado Eu não tava vendo Você tem que tirar a forma do fundo Calma Volta Tira a forma do fundo E aí vocês apagam ó Certo? Olha como tá ficando ó Tá vendo como o fundo fica mais? É assim mesmo E agora a gente vai começar A melhorar isso Primeira coisa que eu vou fazer Cara na imagem Eu tô achando essa lata meio fosca Eu vou dar um brilho Um pouco maior Então eu vou mexer aqui no brilho No contraste Tá? Então vamos lá ó Escureço ela Contraste maior Então essa proporção já ficou legal pra mim Beleza? Venho aqui também E ajusto a vibratilidade Eu acho que isso é muito bacana Isso mostra um pouco mais Aí você controla Se você deixar assim Ela vai ficar mais pálida Eu geralmente Aumento um pouquinho Só a saturação E diminuo 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 um pouquinho A vibratilidade Ela ficou assim Pra mim ficou legal Mas ainda não tá Chamando tão atenção Mas aí Entra a grande questão O problema é o fundo Esse verde não chama Tanta atenção Então a gente vai Trocar o fundo Antes de a gente fazer o março A gente vai procurar Uma cor que fique legal Ó É mais ou menos aqui Ó Olha a diferença Esse cinza aqui Amarelado É por aqui a cor Então agora Já começa a melhorar Vou diminuir um pouquinho a lata Vou deixá-la aqui Agora A gente vai começar A texturizar Dar um pouco de diferença Ver como isso funciona Beleza? Vamos lá Então a ideia aqui É fazer o seguinte É procurar sobre lata Eu procurei Por que procurar Sobre lata antes? Porque a gente precisa Melhorar essa textura De fundo aqui Então Eu fui no Google Procurei lata Em inglês Ó Mas aí a gente pode Procurar vários tipos E por que eu procurei Esse lata em inglês? Porque eu quero pegar Uma de frente Igual tá aqui Por exemplo Eu quero Essa parte aqui Da lata Eu vou tentar pegar Uma lata grande Eu nem sabia Que lata em inglês É TIM Eu nem sabia É Eu vou vir aqui Ferramentas Tamanho Grande Eu tô no Google Tá gente? Não tô usando Outro material não Tô no Google Aqui ó Essa lata aqui Pra mim Excelente É isso aqui Que eu quero Eu vou copiar Essa imagem E vou jogar aqui Por que Leandro? Deixa eu diminuir Um pouco aqui Eu quero Somente Essa parte aqui Eu deixo Isso aqui Que eu quero Isso aqui Dá um CTRL J Que eu vou separar Já vou deletar A lata E vou deletar Até essa partezinha De cima Aqui ó Isso aqui Eu não quero Não Beleza Não errei Beleza Ok Também eu quero Eu deveria ter feito Melhor Mas eu quero Só essa parte De dentro Aqui ó Só essa parte De dentro Não pego Branco Também Ah Leandro Mas aqui A lata Também Então Não tem problema Não Faz mais ou menos Assim Tá E já Dá um CTRL J Aqui Vamos ver Com o que CTRL J Beleza É só isso aqui Que eu quero Ok Por que? Agora a gente vai Começar a texturizar Você vai entender O que é Texturizar a imagem Ok Então a gente vai pegar Isso aqui Vai dar um CTRL T E eu vou Ajustar aqui Se você quiser Você transforma Isso aqui Em objeto inteligente Para ficar perfeito Mas eu não vou fazer Isso não Porque Não é a ideia Eu vou passar Isso aqui No CTRL T Vamos ver Em camada Aqui ó Como fica Multiplicação Tá vendo como Ela tá ficando Ali no fundo E é isso Que a gente precisa Fazer Para equilibrar Testo Escurecer Ficou mais ou menos Assim Prefiro multiplicação E aí você vai testando Você vai entender O que eu vou fazer Calma Sobrepor Sobrepor Ficou interessante Luz indireta Luz direta Sabia que ia ficar assim Não Luz linear Não Multiplicar Para mim Multiplicação aqui Ficou melhor Mas a diferença É que eu vou tirar O Um pouco do efeito E também Vou Ela vai ficar assim Essa textura Da lata Vai aparecer No fundo Tá vendo A diferença É que eu preciso Dar um CTRL T Aqui E organizar Para que Para que ela Pareça A mesma curvatura Dessa lata É isso que eu preciso Fazer Então Vamos lá Então eu vou vir aqui E vou ajustar Eu preciso que essa curvatura Apareça com a da lata Tá vendo Tá vendo Mais ou menos O mesmo formato Agora você vai ver Acho que agora ficou melhor Deixa eu ver Agora tá aparecendo mais A curvatura da lata Eu também posso Ajustar o brilho Tá Vamos lá Para dar uma melhorada Nisso Deixa eu ver o contraste Já melhorou um pouco É Ah Leandro Mas é coisa de detalhe É coisa de detalhe Sim Mas é isso Que vai fazer a diferença Tá vendo ali Você pode até diminuir Um pouco mais O preenchimento Tá vendo Beleza Já ficou Parecendo mais lata Texturizada Tá Muito melhor Depois Eu vou juntar os dois E vou dar um brilho Final na cor Mas olha como fica diferente Agora Para a gente melhorar Ainda mais Isso tem duas coisas Que a gente precisa Levar em consideração Por exemplo A gente precisa ter Uma base Para essa lata ficar Então essa base Como eu faço Essa base Eu vou duplicar Esse triângulo Ctrl T Eu vou abaixar até Não Errei Ctrl Ctrl T Não Ctrl J Dupliquei E eu vou pegar A parte de cima Aqui Eu vou dar um Ctrl T E vou trazer Aqui para baixo Só para vocês entenderem Essa parte de baixo Aqui Repara no seguinte Quanto mais fundo Mais escura Ela está Então essa parte De baixo Aqui Ela tem que ser escura Como eu faço isso Eu gosto De dar Abro aqui embaixo Uma Máscara Venho aqui No pincel E vou procurar Um efeito Caramba Errei Não é para apagar Venho aqui E ferramenta degradê E agora eu puxo Não Errei Ainda não apareceu Por causa do fundo Mas quando eu fizer assim Você está vendo Que está degradando o fundo Mas o que eu quero com isso Eu vou botar Arredondado Aqui Eu vou puxar Esse fundo Vai ficar arredondado Mas eu não Aqui ele está transparente Ele está com fundo Transparente O que eu vou fazer Deixa eu cancelar isso Vou aumentar Essa cor aqui Você vai ver Como vai mexer Ali o fundo Estou aumentando Aqui essa cor Dá uma olhada Aqui como ele está ficando Está vendo Aqui está esbranquiçado E é isso que eu preciso melhorar Esse esbranquiçado aqui Então vamos lá Na de cima De novo E puxo Um pouco mais Ou uma coisa bacana Que a gente pode fazer Aqui Esquece tudo que eu fiz Eu vou deletar aqui Porque não ficou legal Por uma questão O fundo não ficou tão legal Então o que eu vou fazer Eu vou clarear E eu vou fazer isso Na cor mesmo Como eu faço isso na cor Beleza? Mesma coisa Vou duplicar Vou dar um CTRL J Vou diminuir E vou dar a máscara aqui Agora que vem a diferença De degradê que eu estou falando Deixa eu dar uma máscara aqui Eu vou escurecer isso aqui Esse eu vou escurecer Esse fundo Pegar um fundo mais escuro Assim, beleza? E agora eu vou puxar Venho E puxo Normal Degradê normal aqui Tá? Põe lá na máscara E puxo Ele vai ficar assim Está vendo? Está vendo como ele ficou? Então ele deu essa mudança Nesse aqui Eu vou inverter E vou inverter com a cor Então Eu clico aqui embaixo Pego a cor de cima Ok Clico no de baixo aqui E vou pegar essa cor mais escura Aqui do fundo Beleza? E agora eu vou inverter Com o retângulo ali Pintado Eu nem preciso dar máscara Mas se vocês quiserem dar máscara Não tem problema Mas eu não vou dar máscara Porque eu quero Que o retângulo Sinta a diferença ali Tá? É um degradê mesmo Tá? Então eu preciso transformar ele Em um objeto Não Porque eu precisava transformar ele em imagem Eu vou usar máscara assim E aqui na máscara Eu vou clicar E vou usar isso aqui Duas cores Beleza? Só que eu vou dar degradê nele Não, não vai dar Não, não vai dar Vou ter que dar degradê nele mesmo Então O que eu faço? Eu pego a borracha Clico nele Rasterizo a forma Tá? Ok Então a forma está rasterizada Eu não preciso desse Não Errei de novo Converte primeiro Em objeto inteligente Isso É bom que a gente vai aprendendo Juntos Clica agora na forma Agora sim você vai rasterizar Beleza E agora a gente vai puxar aqui Porque agora vai dar certo Porque está na imagem de fundo Tá vendo? Não, não, não Clica na imagem Tira aqui de cima E a gente vai Pôr na cor aqui E aqui a gente muda a cor Clica embaixo Clica na cor Duas vezes E puxa aqui Puxa esse Ok E aqui Clica embaixo Na cor Puxa o de baixo Ok Pronto Agora finalmente vai dar certo Ok E aí a gente puxa Vamos ver Isso Embaixo mais escuro Tá vendo? Ó Tá vendo? Isso aí Embaixo mais escuro E cima mais claro Leandro Ainda não ficou tão legal Sim Mas é agora Que a gente vai fazer a diferença Por quê? A gente vai vir aqui Vai Converter Em objeto inteligente Tá? Também vai clicar aqui Vai dar um ok E agora A gente vai vir Com a ferramenta de borrar Aumenta aqui A ferramenta de borrar E ó Dá uma borrada Nesse fundo aqui Tá vendo? Olha como já ficou diferente Ó Você deu uma borrada Ele já ficou Um pouquinho diferente Aí você Se você quiser controlar A opacidade aqui Ó Olha como ele vai ficando Vocês podem controlar Beleza? Ok Isso aqui é a quantidade De preenchimento De É Que vocês põem Ele de efeito Bom Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Que a gente vai melhorar aqui Tá? Então aqui Esses dois A gente já pode juntar Converter em objeto inteligente Chamar isso aqui De lata Ok Esses dois aqui A gente também Já pode juntar E chamar de BK Background Ok? Então a gente já tem Os dois separados E agora A gente Na lata A gente vai colocar Uma sombra nela Eu vou colocar Até separado Essa sombra Vou colocar dentro da lata Não Vou colocar do lado de fora Como que eu faço isso Essa sombra aqui É a maneira que eu faço Mais simples Eu pego essa forma De eclipse De elipse Aqui E faço assim Essa é uma das maneiras Coloca aqui embaixo Essa é a maneira mais simples De fazer Aí você aumenta aqui Vai ficar mais ou menos assim Certo? Pode até diminuir um pouquinho O tamanho Por quê? Vocês vão entender Ficou bom Ok Clica nela E a gente vai ser Preto Leandro Não ficou tão legal Não Não Mas agora a gente vai vir Filtro Desfoque E desfoque gaussiano Olha como Convertei o objeto Elevente Ok Olha como ela vai ficar E agora a gente vai controlar Aqui Ó Mais focado Menos desfocado Então a gente vai pegar Um médio Vou até aumentar Aqui um pouquinho Aumenta Ela tem que parecer Tá embaixo Levanta aqui Dá uma olhada Tá vendo? Ela parece Tá grudada com o chão Eu quero Aumentar aqui um pouquinho Que aí vai dar Ou diminuir um pouquinho Que aí aqui vai dar Um pouquinho mais certo Tá vendo? Olha que interessante Que ela ficou E aí é questão De ajuste Tá? Esse é o primeiro ponto A lata Já encaixou melhor Essa lata Tá um pouquinho Torta aqui Mas não tem problema Não Já encaixou melhor Abaixa um pouquinho Sim Deixa eu arrumar Essa lata Vou dar um Ctrl T Nela E vou ajustar Só um detalhezinho Pra baixo Aqui Pronto Melhorou um pouco Beleza? Tem um barulho aí fora Mas segue o jogo Esse é um ponto Segundo ponto Eu gosto de dar sombra Na lata Sombra sutil Sombra projetada Mais sutil Eu vou projetar Essa sombra aqui Pra cima E aí vocês Deem uma olhada Aqui Aqui tá mostrando A sombra tá pra baixo Eu quero ela pra cima Aqui Tá vendo? Ela pra cima E quero ela bem espalhada Deixa eu dar o arqueio aqui Pra ver como ficou Quero ela mais espalhada Tá pouco espalhada Mas eu quero diminuir O preenchimento Dessa sombra Não Errei Errei Efeito aqui Clica duas vezes Quero diminuir Aqui o preenchimento Dela Tá muito escuro Beleza? É só detalhe mesmo Leandro? É só detalhe É só detalhe Bom Agora Ok Agora a gente vai dar Os ajustes assim De cor Os detalhes finais Então a primeira coisa Eu vou arrumar Um pouco O brilho Do fundo Eu vou deixar ele mais claro E tal Vou dar uma melhorada aqui Ok? Beleza Também vou deixar Esse fundo Mais É É Vou mexer na vibratilidade Porque eu quero deixar ele mais Com menos vibração Que era assim Ok? Por que eu quero deixar Menos vibração? Porque agora sim A minha lata Vai se destacar Quero aumentar O contraste As coisas da minha lata Tá vendo? Dá uma olhada Como ela ficou melhor Tá vendo? Pra fechar isso aqui O que eu vou fazer? Agora a gente vai dar Uma sombra geral Uma sombra geral Como? Vamos criar aqui Uma pasta Uma imagem Vamos colocar Ela Em preto e branco Branco e preto E aí a gente vai fazer Lembra que a gente jogou A sombra pra cá Então aqui embaixo Eu quero mais claro E lá eu quero mais escuro E aí eu vou vir aqui Na transparência Puxar o preto e branco E vou puxar daqui Pra cima Vamos ver como vai ficar Eu quero aqui mais claro E lá mais escuro E aí é só controlar A transparência que eu quero Assim ficou legal Agora a gente vai vir aqui E vamos colocar Luz direta Aí tem que fazer alguns testes Luz brilhante Não Luz linear Mas é sempre luz aqui Luz de pino Não Sobrepor Não Eu acho que o luz direto Vai ser o melhor Luz indireta Não ficou ruim Luz indireta Mas vamos ver o luz direto Esse é o melhor Por que esse é o melhor? Porque aí a gente controla Aqui na opacidade Não Não ficou bom Não ficou bom Por causa do branco Aqui Multiplicação A gente tem que tentar Clarear O branco ali Não tá ficando legal Luminosidade É Porque aí a gente teria que deixar muito sem efeito Tá vendo? Pra ele melhorar bem A gente teria que deixar ele muito sem efeito Tá vendo? Mas aqui tá o contrário Não quero isso Já demos uma melhorada Vamos mexer aqui nos ajustes de brilho E tal Ó Que interessante Ó Ele não é real É isso que a gente tem que entender Não Não gostei disso aqui Ele não é real Ele simula a realidade E é isso que a gente tem que entender Essa lata eu quero escurecer Um pouco Quero escurecer Mas sem perder cor Sabe? Porque ela já tá com o brilho certinho ali Então Tudo melhor Isso aqui eu quero clarear um pouquinho Isso aqui também Pera aí Vou ter que colocar mais uma Máscara aqui no fundo branca Como base Pra poder clarear isso aqui Tá? Ó Dá uma olhada Estão percebendo os detalhes? Olha como ela fica mais real E aí, cara A gente pode ir trocando cor Deixa eu ver outra cor aqui Pera aí E o que que eu gosto de colocar o Leamento aqui E aí A gente pode ir trocando cor E testando Aqui fica meio avermelhado Aqui fica mais pra amarelo Tá vendo? Coisa verdeada E sempre pôr mais naquele fundo ali Mais azulado Que ficou legal Mais vermelha Tudo Questão De teste Beleza, gente? Então É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado São algumas coisas que Que fazem a diferença No seu Resultado final É claro que se você colocar aqui Porra Uma lá Faltou sombra ali atrás E tal Tem mais detalhes a serem feitos? Claro Mas isso aqui É pra quem tá começando Eu acho que já ajuda Bastante Beleza, gente? Muito obrigado aí Pra vocês acompanharem Valeu mesmo Até a próxima aí Fui Eu vou deixar aqui no final Como a gente pode Na thumb Como a gente pode Com outros elementos de fundo Melhorar ainda mais a salada Valeu? Até mais Fui Tchau 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 Tchau